O conforto que tem essa MPV realmente não dá vontade de sair daqui, né Maria José? Não dá, e o espaço inteiro? O espaço, inclusive muito utilizado nos Estados Unidos, na Europa, para fazer turismo, né? O pessoal lá utiliza bastante. E é uma boa dica aí, viu? Para você aqui de São Paulo, querer transportar executivos, o pessoal que vem lá de fora, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Olha que dica, porque isso aqui parece uma casa. Eu estou conversando com você, mas não dá vontade de sair, não. Aí você vai falar, Jânia, onde é que tem? Tem na Milênio. Na Milênio Mazda tem. Inclusive, isso aqui tem a bag duplo, né? Ar-bag duplo, ar-condicionado duplo, é completo. É 3.0, ABS, piloto, completo. Completinha. Vamos mostrar lá por dentro? Abre a porta para a gente ver lá atrás, Maria José, para o pessoal ter uma ideia de como é esse carro inteirinho, que dá vontade de levar para casa. Uma dica boa para você que quer transportar executivo, viu? É gostoso, é confortável, é completinho. Por quanto você vai fazer? 49 mil e 400 dólares mais frente. Olha, gente, por um senhor carro que você entra, você fala, não, eu estou dentro da minha casa, não é possível, porque é muito gostoso, muito confortável, com certeza. Venha, entre, que eu tenho certeza. Se você tiver realmente com vontade de comprar um carro como esse, depois que você entrar, aí você vai comprar. Ah, vai, não vai? Com certeza. Vamos dar uma ideia desse carrão aqui, que está lindo de morrer também? É um sedã bem clássico, espaçoso. 626? É um 626, confortável. Esse é automático? Automático, o Thanos mecânico também, Jane. O automático você está fazendo por quanto? O seu carrão também, né? Está saindo por 30 mil 770 dólares. Mais o frete? Mais o frete. Mais o frete. Olha, um carro como esse, você anda na rua, só dá você, viu? Só dá você. Você vai se sentir feliz da vida num carrão como esse aqui. Agora, o que faz muito sucesso é esse esportivo aqui, o MX3, considerado como o carro esportivo que tem o maior porta-malas do mundo. Do mundo. Do mundo. Um senhor carro também. Eu tenho visto aí, por aí, o pessoal circulando, né? Bastante, está vendo bastante carro. Muita tranquilidade, ele é completo esse aqui? Completo também. Esse é 97? 97. Eu tenho algumas unidades ainda da linha 97. Quanto está custando? 25.950 dólares. Nossa, por esse preço, 25.950 dólares, você não vai levar um carrão como esse lá na sua garagem? Você tem que levar. Não é verdade? O preço está muito legal. Está sembrando um espaço? Ele cabe certinho. Claro, por um carro importado, tecnologia japonesa, que o pessoal diz que não quebra de jeito nenhum. Não quebra. Não quebra. Não quebra. Olha que maravilha. Agora, esse aqui, vamos passar uma ideia de preço? Do Proteg 98, ele tem airbag duplo. Airbag duplo, ar-condicionado, direção hidráulica. Ele está saindo por 28.950 dólares. É um carro ideal para a família, Jane. Olha. Um carro muito, muito bom para a família. E também é aquela história, né? Mas, você sabe, entrou num carrão como esse aqui, você tem conforto para o resto da vida. Esse aqui está custando quanto? Ele está saindo 28.950 dólares, mais o frete. Quer dizer, dá para levar, não dá? Com esse precinho, pode vir para a Milênio Mazda, que eu tenho certeza que quando você entra aqui, você sai com um carrão como esse aqui, viu? Com toda certeza. De segunda a sexta-feira, você pode vir das 9 da manhã até as 7 da noite. Sábado, das 9 até as 5 da tarde. Domingo, das 10 até as 3 da tarde. Na Avenida dos Bandeirantes, 818. Telefone, Maria José. 5-5-0-6-7-2-2-2. Milênio Mazda. Vem, seu carro está aqui. Domingo, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.